E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, estamos hoje aqui na cidade de Iguatu, Ceará. Vamos filmar um pouquinho aqui do centro da cidade. Vamos fazer a pose, amor, vem. Agora, 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 eu quero a audiência. Ela pediu pra fazer a pose e aí teve que deixar, viu galera? Você sabe que esse canal aqui respeita todo mundo. Só pedir pra fazer uma pose, nós deixa fazer a pose. Então é isso aí pessoal. É Iguatu, cidade aqui animada, viu? A cidade é animada. Vamos mostrar um pouquinho aqui do centro. Cidade de Iguatu, galera. E aí jovens, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde é o patrão? 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 O que é isso? 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 O que é isso?